Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque provavelmente você tem o celular. E com esse celular você pode ganhar até 500 reais por dia com essa simples estratégia que eu vou te passar nesse vídeo. Realmente funciona, é algo simples que qualquer pessoa pode fazer e eu vou te mostrar tudo isso aqui e na prática. Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que pode te gerar 70 reais a cada 30 minutos com apenas o seu celular, tá? É algo simples que qualquer pessoa consegue fazer e basta copiar e colar já para você começar a ter os seus primeiros resultados. Mas antes, mas antes de te mostrar na prática, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, que é robeloncesa, porque assim você não perde mais absolutamente nada do que eu postar aqui na internet. E sem enrolação, então, bora logo para o vídeo. Então, vamos lá. Há cerca de um ano para cá, é possível cada vez mais ver vários e vários posts no TikTok que pegam milhões de visualizações e também centenas de milhares de comentários do tipo Eu quero, como eu faço para comprar isso, onde eu compro, me manda o link. E eu percebi que eu já perdi muito dinheiro por não utilizar essa plataforma para divulgar como afiliado. Mas antes que eu já domino essa arte, eu vou te mostrar aqui como você pode conseguir fazer 500 reais por dia com o TikTok sem precisar aparecer e sem precisar ficar falando com ninguém, nem ter seguidores, nem nada disso, tá? Se você não sabe, o Brasil tem mais de 100 milhões de usuários ativos no TikTok. Essas pessoas acessam o TikTok todos os meses, tornando o TikTok uma das melhores fontes de tráfego orgânico que existe. Ou seja, uma forma de alcançar pessoas que desejam comprar algum produto, isso de forma gratuita, uma oportunidade de literalmente vender todos os dias sem precisar investir em nada, tá? Mas, Luan, eu não tenho nenhum produto, o que eu vou vender? Como assim? Você não precisa ter um produto, não precisa montar uma loja, você não precisa de nada disso. Você pode se tornar parceiro de grandes marcas como Shopee, Magalu, Amazon, Renner, entre diversas outras marcas. Se tornar parceiro, pegar o seu link de afiliado e simplesmente divulgar esse link para receber uma comissão. É literalmente fazer com que pessoas que já iriam comprar os produtos, comprar através da sua indicação. E assim você vai receber uma comissão que pode ser de 20, 30, 100, 200 e até 300 reais por cada venda que você faz, tá? E é justamente essa estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, na prática eu tô aqui, tá? Na tela do meu notebook, eu tô aqui no site da Shopee. A Shopee é um dos maiores e-commerces do Brasil, ultimamente. Ela tem crescido bastante, as pessoas não param de comprar na Shopee. E se você não sabe, você pode se tornar um parceiro da Shopee, começar a divulgar esses produtos e receber uma comissão por isso, tá? Você não precisa comprar nenhum produto, você não precisa estocar nada, você não precisa entregar nada. É simplesmente divulgar e receber uma comissão. Então qualquer um desses produtos aqui você pode divulgar na internet e receber uma comissão por isso. A Magalu também tem esse programa de afiliados, então você também pode divulgar produtos da Magalu e receber uma comissão por isso, tá? Vamos lá, eu vou te mostrar aqui na prática. Pra você se tornar um afiliado da Shopee é bem simples, é só você digitar aí no Google afiliado Shopee. Você vai clicar no primeiro link e aqui a própria Shopee mostra que, olha só, faça parte do programa de afiliados e receba comissões que podem ultrapassar 20 mil reais mensais, tá? Isso aqui é bem possível e a Shopee colocou porque tem diversas pessoas fazendo esses resultados. E eu vou te mostrar uma estratégia aqui validada pra você já começar a divulgar esses produtos aqui de forma eficiente na internet, tá? Eu vou clicar aqui em inscrever, se você não tem a sua inscrição é só você clicar aqui em inscrever, faz aí a sua inscrição, é só colocar os seus dados, tudo certinho. E assim que você for aprovado você já vai ter acesso ao seu programa de afiliados da Shopee, tá? E como que você faz aqui? Olha só, eu vou entrar aqui na Shopee, no site oficial e vou escolher um produto pra me divulgar. Então vamos supor que eu queira divulgar aqui esse massageador aqui, certo? Eu vou simplesmente copiar o link lá em cima, volto aqui no meu programa de afiliados, já tô logado, tá? Vem aqui em link personalizado, colo ele aqui, vou lá embaixo, clico aqui em obter link e pronto. Ele já gerou um link pra mim exclusivo, que esse é o meu link de afiliado. Se eu pegar esse link aqui, divulgar na internet, as pessoas vão clicar nesse link, quando elas clicar nesse link elas vão fazer a compra do produto e eu vou receber ali uma parte, um comissionamento por isso. E se você não sabe, olha só, se você entrar aí no TikTok e procurar por Achadinhos Shopee, por exemplo, dá só uma olhada aqui, vai ter vários vídeos aqui que pegam milhões de visualizações. Olha só, esse vídeo aqui tem 6.1 milhões de visualizações, se eu abrir aqui, dá só uma olhada, e tem centenas de milhares de pessoas querendo comprar. Então, quero link, quero, 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 olha só a quantidade de pessoas que querem comprar. Há 4 dias atrás, eu quero os links, quero, então isso aqui é uma forma de gerar centenas de milhares de vendas de forma orgânica, tá? E você pode muito bem fazer um vídeo como esse. Na verdade, você pode fazer mais do que isso, você pode simplesmente baixar esse vídeo aqui, certo? Então, pra você baixar, você vai abrir um site que chama Snapchat, beleza? Vai abrir aí o Snapchat, vai colar aqui, clica em download, depois clica aqui novamente em download, fecha aí o anúncio e já baixou aqui pro meu computador. E você pode abrir aí o Canva, que é um editor de imagem simples, vou clicar aqui em criar um design, vou colocar aqui, ó, TikTok. Ó, Store do TikTok, tá, beleza? E vou arrastar esse vídeo aqui pra dentro, certo? Então, olha só, já coloquei aqui o vídeo e eu já posso fazer aqui uma edição básica. Então, eu posso vir aqui, ó, em elementos, colocar uma caixinha preta, por exemplo, lá em cima, e colocar um texto. E inserir o seguinte texto, comente, eu quero que mando o cupom de desconto. Vou diminuir esse texto, vou selecionar ele, vou clicar aqui, vou deixar ele branco e vou posicionar esse texto lá em cima na caixinha, certo? Então, dá só uma olhada aqui, eu posso adicionar isso aqui pras pessoas realmente comentarem, tá? E eu posso mudar o áudio, eu posso fazer cortes no vídeo e assim eu vou ter um vídeo novo. Vou clicar aqui em compartilhar, baixar e eu posso replicar esses vídeos aqui no TikTok, tá? Você pode criar um perfil novo aí no TikTok e começar a postar esses vídeos. E você vai postar esses vídeos tanto no TikTok quanto aqui no Kawai, tá? Você pode, inclusive, postar o mesmo vídeo, porque esses vídeos vão começar a alcançar centenas de milhares de pessoas na medida que você for fazendo com consistência e as pessoas vão pedir, literalmente, pra você mandar o link pra elas de compra. E você vai, simplesmente, entrar no site, pegar o seu link de afiliado e mandar no privado pra aquela pessoa ali, ela vai fazer a compra e você vai receber ali uma comissão. Então, existem outras plataformas pra você se tornar afiliado, tá? Não só a Shopee, não só a Magalu, mas tem, por exemplo, aqui a KiwiFi, tá? Nos últimos 30 dias, nessa plataforma, vou fazer um filtro aqui, nos últimos 30 dias, eu fiz mais de 10 mil reais vendendo como afiliado aqui nessa plataforma. E aqui tem vários produtos pra você se afiliar, tá? Então, vem aqui em Marketplace, vou colocar aqui, por exemplo, Secando em 30 Dias. É um programa aqui, onde vai ajudar as pessoas a perder peso. Eu sou afiliado e esse produto aqui, ele paga 63 reais por cada venda que você faz. Então, olha só, tem aqui uma página de venda certinho, tá? Já pra vender o produto, um vídeo persuasivo. E se você vem aqui no TikTok e coloca aqui, emagrecer, por exemplo, vai ter vídeos aqui onde ninguém aparece, onde são vídeos simples que alcançaram milhões de pessoas. E você pode fazer o quê? Você pode baixar esses vídeos aqui, tá? E colocar uma tarja, da mesma forma que eu te mostrei no Canva, colocar algo que esteja relacionado ali com a promessa do produto. Então, coloca, por exemplo, Descubra como a mãe sedentária perdeu 3.4kg em 7 dias. Clique no link da bio, por exemplo. E aí, você pode colocar lá na biografia do seu Instagram, o seu link de afiliado, certo? As pessoas vão comentar, as pessoas vão clicar, E assim que elas começarem a clicar no seu link lá de afiliado, dessa forma que você vai começar a vender no automático, porque as pessoas vão ver o vídeo, vão começar a assistir, vão pro seu link lá da bio, vão clicar, e assim, uma parte dessas pessoas vão comprar, tá? Esse produto paga cerca de R$60,00 por venda. Se você... Olha só, esse vídeo aqui, ele tem mais de 6 milhões de visualizações, tá? Você consegue fazer tranquilamente 20 vendas por dia, certo? Então, se você faz 20 vendas de um produto desse aqui, você tem mais de R$1.200,00 aí no dia. E essa é uma das estratégias que me faz ter os resultados que eu tenho aqui na internet. Olha só, em um único dia eu fiz mais de R$2.000,00 vendendo aqui como afiliado, tá? Hoje eu faço mais de R$40.000,00 vendendo como afiliado aqui na internet, e eu decidi que eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, o link do meu WhatsApp, pra você clicar e falar diretamente comigo no meu WhatsApp, porque eu vou te mostrar a exata estratégia que eu tô utilizando pra fazer mais de R$40.000,00 por mês vendendo como afiliado. Eu vou te entregar literalmente tudo que você precisa pra você começar a faturar com esse mercado também, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui pra mim, hashtag, ganhar dinheiro com celular, que eu vou realmente saber que você gostou desse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, e vai me seguir lá no meu Instagram, que é o Abulão César, porque assim você não perde mais absolutamente nada do que eu postar aqui na internet. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, e me segue no Instagram. Meu nome é Lua César, eu fico por aqui. Um grande abraço e tchau! E aí Baixar